Ah, eu tô tão entusiasmado, Duda! Essa missão foi um sucesso! A gente ganhou o sombril! Ótima! Eu tava muito forte lá e você também, hein? Ah, valeu, Duda! E aquela hora que eu peguei o sombril e tem um bom de karatê nele! E você viu aquele sombril bem grande? Eu peguei, passei por baixo dele e depois eu nem passei, nem esperou! É isso aí, tá caído, Duda! Mais um sucesso dos... Guerreiros Prismáticos! É! Olha, eu acho que daqui a pouco nenhum sombril e tampouco o Katmash jamais vai nos pegar em nenhuma armadilha! É! É o Katmash! É ele! Ai, caramba! Guerreiros, o Katmash simplesmente apareceu pra gente! O que será que ele quer? Katmash, o que você quer aqui? Ah, não responde, é? Pois saiba que eu e a Duda estamos super fortes e a gente vai acabar com você! É! Com o nosso trabalho equipe, você não é páreo pra mim e pra Duda! É! E você sabe que sempre que você aparece, a gente faz xixi nas calças de tanto medo! É! Não! Ah, ah! Então, se prepara, Katmash! Ah! Ah! Você derrubou o meu amigo, agora você me empada! Atender celular agora! Ai, caramba, o Cat Mask tá cada vez mais forte! Ué, cadê o Cat Mask? Cadê a Duda? Guerreiros, vocês viram alguma coisa? Eu não tô vendo nenhum deles! Ei, Duda! Duda! Cat Mask! Onde é que vocês estão? E agora? Ei, o celular do Cat Mask? Por que isso aqui tá aqui? Duda! Onde eu tô? Eu tô presa dentro do celular! O Cat Mask me brindeu aqui! Caramba, como é que isso foi acontecer? Presa no celular? Olha, Duda, você sabe se tem alguma maneira de eu tirar você daí? Deixa eu pensar... Ah, eu vou pesquisar no Google! Ai, Rony, não tem jeito mesmo! Eu acabei de ver, não tem como eu sair daqui! Eu sou o Cat Mask e consegue me tirar daqui! Vai atrás dele, Rony! Vamos, vamos rápido! Então quer dizer que você tá morando de fato no mundo digital dentro do celular? Ah, como é que é? Eu sempre quis morar aí! É até legal, mas... Ah, tem essas notificações chatas que ficam chegando toda hora! Tá vendo? Olha só, esse barulho é insuportável! É! Ainda mais o celular do Cat Mask que não tá no silencioso! Ah! Vai, me tira daqui! Bom, Duda, não se preocupa! Eu vou dar um jeito de tirar você daí! Até porque eu preciso encontrar o Cat Mask! E olha, guerreiros, só tem uma maneira de encontrar o Cat Mask! Eu preciso encontrar vários sombrios, que são os capangas dele, bater neles e fazer eles falarem onde é o paradeiro do verdadeiro Cat Mask! É isso que eu vou fazer hoje! Gato Galáctico! He he! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gato Galáctico e eu sou o Guerreiro Prismático! Como vocês sabem, os Guerreiros Prismáticos têm os poderes das armas prismáticas! E a minha é o Lápis Prismático, com o poder de criar tudo o que eu quiser! Vocês sabem que quando eu ergo o meu Lápis Prismático, ele me transforma numa forma de combate! Será que eu vou ter que usar ele hoje? Olha, eu espero que não, mas se tiver que acontecer, eu vou me transformar! Mas a minha missão hoje é salvar a Duda e tirar ela desse celular! Eu não quero que ela fique mais um segundo aqui hoje! E pra isso, eu vou encontrar vários sombrios e acabar com eles! Mas olha, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí embaixo no canal do Gato Galáctico! Desfira o celular, coloca a tela pra baixo e clica no botão inscrever-se! Assim você vai fazer parte dessa família de Guerreiros Prismáticos! É, mas agora, eu acho que eu vi um sombrio ali fora! Vem! Pessoal, ali tá um sombrio! E eu tenho que acabar com ele! Duda! Não é pra ficar me ligando assim! O sombrio tá ali! Mas olha, uma coisa que me passa na cabeça é... Você não tem fome aí no mundo digital? Ah, bem! Eu só sinto fome mesmo quando eu tô jogando Candy Crush! E eu vejo aqueles doces lindos, maravilhosos, gostosos! Mas eu quero sair daqui mesmo assim! Ainda bem que ela ainda não descobriu o Fruit Ninja! Fruit Ninja? Mas deixa isso de lado! Vamos agora acabar com esse sombrio! E eu tenho uma ideia perfeita com o lápis prismágico! Vem! Lápis prismágico! Cria o universo! Olha só! Parece que eu amarrei um sombrio! Agora me conta! Cadê o Cat Mask? Senão eu vou quebrar você na porrada! Eu não vou falar nem que a vaca tuça! Ah, é? Nem que a vaca tuça? Pois eu tenho uma solução pra isso! Duda! É o seguinte! Eu preciso que você pesquise no YouTube uma vaca tossindo! Hum... Pesquisando no YouTube e vaca tossindo... Hum... Encontrei Rory! Ha! Olha só! Uhum! A vaca tossiu! E agora? Vai falar ou não vai falar? Hum... Eu disse nem que a vaca tuça! Ah, droga! Eu fui enganado por um sombrio! Ah, quer saber? Eu não quero mais nada de você! Ah! É isso aí! Eu preciso encontrar um outro sombrio! Vamos lá! Duda? Rony! Vai logo! Tá vendo aqui em cima? A bateria do celular tá acabando! Caramba! Eu não tinha pensado nisso! A Duda tá presa no mundo digital! No celular! E a bateria tá acabando! Quer dizer que... Se a bateria acabar... Eu não quero pensar nisso! Não se preocupa, Duda! Eu vou salvar você! Eu só preciso encontrar outro sombrio pra encontrar o Cat Mask! Vamos! Vamos! Onde é que estão os sombrios? Droga! Não tem nenhum aqui! Ah, caramba! Eu tive uma ideia! Os sombrios querem roubar o meu lápis prismágico! Assim como o Cat Mask! E se eu deixar o meu lápis prismágico aqui? Pra um sombrio roubar! É! Essa é a isca perfeita! É a armadilha perfeita pra sombrios! Vou deixar ele aqui! E... E rápido! Eu vou me esconder! Te peguei! Duda! Gaga! O sombrio! Caramba! Fê! Na cara, não! Eita! Eu vou bater na barriga! Na barriga também, não! Eita! Eu vou bater aonde! Você pode bater na sua cara! Caramba! Essa foi fácil! Ha! Aqui está meu lápis prismágico! E agora? Eu vou questionar esse sombrio! Agora me conta! Onde é que está o Cat Mask? Não vou falar! Nem se você zera o Corre Diz Nessensauro! O quê? O Corre Diz Nessensauro o jogo? Eu já zerei, sim! Mas eu acabei perdendo o meu save! Duda! Coloca no YouTube aí! Alguém zerando o Corre Diz Nessensauro! Rony! A bateria do celular está acabando! Eu vou ficar aqui pra sempre! Caramba! Eu tinha esquecido disso! Desculpa, Duda! Relaxa! Vou segurar essa bateria, galera! Senão a Duda vai... Ei! Já que você não sabe de nada... Dorme! Galera! Eu preciso encontrar outro sombrio! A gente precisa encontrar o Cat Mask! E urgente! A bateria da Duda está acabando! Vamos! Eu acho que eu não vou mais encontrar nenhum sombrio! Droga! 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 Eu preciso encontrar alguém pra conseguir pegar o Cat Mask! Não dá, pessoal! Não dá! Só o sombrio sabe do paradeiro dele! Eu preciso dar um jeito! Eu preciso dar um jeito! Cat Mask! Cadê você? Cat Mask! Você precisa resolver isso aqui! A Duda está completamente presa no mundo digital! E é sua culpa! Não! Devolve! A Duda! Caramba! A bateria dela está acabando! Não! Não! Devolve para o meu amigo! Devolve para o Rony! Seu... Seu... Seu feio! Guerreiros! O Cat Mask apareceu! E pegou a Duda do celular! Caramba! Eu preciso acabar com ele rápido! Antes que a Duda... Acabe de vez! O que é isso? O que é isso? Eu não acredito! Isso é um jogo, né? Guerreiros! É o seguinte! Agora o Cat Mask me colocou num jogo! Eu preciso escolher entre esses três celulares! O celular 1, o 2 e o 3! Qual deles é o que a Duda está? Se eu encontrar o celular certo, a Duda se salva! Se eu errar, a Duda já era! Ah! Eu não consigo! Isso é muito difícil! Ai, droga! Rony! Você tem que confiar na sua força criativa para poder escolher! Sim! Tá bom! Galera! A Duda está certa! Eu preciso usar minha força criativa para acertar o celular! Mas qual que é? Qual que é? Unidunite! Não! Isso não é força criativa! Isso é sorte! Eu preciso usar minha força criativa! Vai, vai, vai! Qual era a cor? Como é que ele era? Pera! O celular tinha a capa branca? Ou ele tinha três câmeras ao invés de duas? Ou então ele tinha apenas uma câmera? Agora eu não lembro! Mas eu consigo lembrar das cores! Sim! É isso! A força criativa! Eu tenho que lembrar das cores! Cores é a criatividade! Exato! A cor era essa! Era a branca! Eu escolho esse que é a peça! Acertei! Duda! Você está aí? Ai! Eu estou sentindo uma coisa diferente! Duda! 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 Acho que está dando certo! Eu estou saindo daqui! Duda! Duda! Que bom e você! Caramba! Você está bem? Eu estou! Mas era muito apertado! Está dentro daquele celular! Eu imagino! Olha! Eu estou bem curioso, na verdade! Com tudo o que aconteceu com você! Por acaso, você conseguiu entrar no mundo dos vídeos do YouTube? Sim! Foi legal! Mas ao mesmo tempo tinha muito barulho! Muitas coisas! Imagino! E me diz uma coisa! Você conseguiu navegar nos mundos das redes sociais também? Sim! Eu entrei lá nas redes sociais e eu descobri todos os seus segredos! Inclusive, quem são as suas crushes! Quem você gosta! Quem você não gosta! Tem muita coisa! Duda! Eu não devia ter salvo você! Volta aqui! O que é você? Segredos de Mágicos!